Olá, meio-dia e 39, olha só, você que precisa dar entrada em algum benefício. Vamos prestar serviço aqui, porque as agências do INSS em Sergipe vão voltar com atendimentos presenciais. Para isso, alguns ajustes estão sendo feitos nas unidades para que as regras sanitárias, elas sejam cumpridas. INSS, balança aí. As estruturas para o retorno dos atendimentos presenciais nas agências do INSS em Sergipe já estão prontas e seguem os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde. Eu acho que aqui em Sergipe, acredito que só três ou quatro agências não há condições de reabrir, em virtude que nossos servidores são do grupo de risco, né? E nós não conseguimos reunir um número mínimo de servidores para reabertura. Mas o importante é que as duas agências da capital, onde nós realizamos as perícias médicas, elas estão prontas, né? Estão com todos os equipamentos já instalados, né? Só aguardando a segunda-feira para reabrir e a gente passar a fazer o atendimento presencial. Os serviços mais aguardados pelos segurados são o auxílio doença e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Os dois serviços não foram oferecidos nos últimos meses porque exigem a presença física. A partir da próxima semana, aproximadamente 90% das agências do INSS aqui em Sergipe irão funcionar a partir das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Os agendamentos precisam ser feitos pelo telefone 135 ou pelo site www.meu.inss.gov.br. Nas agências, já foram adotadas as medidas de combate ao coronavírus, como por exemplo essa barreira de proteção, que estabelece uma distância entre o segurado e o servidor. Nesta outra agência, localizada na Avenida Ivo do Prado, o momento é dedicado aos últimos ajustes das medidas exigidas pelo Ministério da Saúde. Como todas as agências do INSS, nós interditamos duas cadeiras, só um segurador só pode sentar em uma cadeira para a gente manter o distanciamento entre um segurado e o outro. Você está vendo aqui que tem duas cadeiras interditadas, só uma aqui liberada, lá tem duas. Então a gente está seguindo as regras do Ministério da Saúde para que a gente possa evitar a contaminação, como também todas as placas de aclírio, quando os segurados vão ser atendidos, já foram colocados, que na realidade nós estamos prontos para no dia 14 reabrir as agências e assim fazer o atendimento presencial que está suspenso desde o dia 16 de março. O único serviço que permanece suspenso por enquanto é o de prova de vida, porque exige a presença física dos idosos. Isso é isso, sempre com todos os procedimentos, com muita tranquilidade, para que você possa ter ali exatamente a solução dos seus problemas que são muito necessários e graves e urgentes. Meio dia, 42.